Fala galera, começa uma pescaria aqui de traíra aqui nesse lugarzinho aqui, acho que é a do rio que encheu aí, fez aqui essa lagoinha aqui, tá batendo muito ali, tem uns que tá, deu umas duas lapadas ali ainda agora, vou usar esse aqui ó, que é o Eco Frog S45, presente de um amigo meu aí, do neto, então vamos lá, vamos começar né, vamos ver como é que vai dar aí, vamos ver, não estou usando o líder, estou usando o normal mesmo, aqui ó, queimei aqui com fogo, vamos ver o que é que vai dar, só dar uma pincionada aqui, Estou achando que eu vou lá para o outro lado, acho que o outro lado lá está bem melhor, Vamos entrar aqui, Caralho meu irmão, está dentro do mato mesmo viu, Perigoso é uma cobra, Meu Deus, não vai dar nada não, Aí vamos bater umas escas aqui para nós ver se nós, nós puxamos uma traíra, Tenho raiva quando isso me enrospear alguma coisa, E agora nada, Batei uma ali ó, e outra ali ó, Tchau, 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 tchau. O sapinho aqui parece que ele fica de cabeça para baixo, Peguei gola, Oh que escapou, Escapou galera, Da esqui, Gosta, Vamos jogar de novo, Vai ser um caminhão ali, Rapaz, Ela pegou, Mas não visgou, Por causa do mato, Mas vamos lá, pas contigo, Tenta troca disc, Botão do autêutico. agora foi galera e ela canta olha galera boa de tamanho charutou a minha isca boa de tamanho olha boa de tamanho olha aí o sapinho era violento bonita traíra vou pegar o alicate aqui olha aí traíra linda deixa eu devolver para a água sei que tinha testado traíra linda vamos jogar ela agora eu vou jogar aqui é porque não tem como não tem como eu descer lá não se alivinha pronto foi embora é isso aí vamos começar o trabalho né outra galera perdi outra pegou peguei galera ah primo da traíra tira ee pepepe meu bebê você engoliu me ó oi neto oi neto oi neto oi neto mais outro oi neto oi neto ee que é é ah Cara, eu tô mesmo, meu sapinho, hein? Beleza, vamos pra água, vamos voltar pra água. Aí eu tô rogando dentro aqui, porque não tem como deixar lá embaixo, não. Aí, vamos voltar de novo. Cara, elebeou tudo aqui. Toda lapada é um... É um pedaço do rabinho do meu bichinho que vai embora. Viu?